Jornada 21 Dias de Oração 2022 20º dia. A luz deve ser vista. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Mateus 5, 14-16. Hoje vamos considerar a metáfora da luz. Jesus disse que somos a luz do mundo. Se você e eu somos a luz do mundo, isso significa que este mundo está em trevas. Às vezes o mundo parece ter grande luz, mas na realidade sua luz não ilumina. O papel de iluminar é nosso. Observe que Jesus faz primeiro uma afirmação. Vós sois a luz do mundo. Depois ele acrescenta um apêndice com duas informações. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim como uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida, você também não pode viver seu cristianismo escondido. Você não é um agente secreto de Jesus, uma espécie de agente 007. Não existe discípulo em segredo. O segredo destrói o discípulo ou o discípulo destrói o segredo. Enfim, a luz do Evangelho precisa ser vista. A luz se torna inútil se for escondida, pois ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio que ilumine todos que estão na casa. A função da luz é ser vista. Lembro-me do caso do pastor que chegou a um jovem e lhe perguntou se ele não estava tendo problemas na universidade por causa de sua fé. O jovem respondeu, Jesus ordena que deixemos nossa luz brilhar diante dos homens. A luz não brilha para chamar a atenção para sua beleza, mas para que se vejam outras coisas. Igualmente, você não deve brilhar por ostentação ou exibicionismo, mas para a glória de Deus, despertando a admiração das pessoas para a grandeza, o poder, a sabedoria, a bondade e o amor de Deus. Deus te chamou para brilhar para a glória dele. Permita hoje ele brilhar em você para seus familiares e amigos. Envio. Separe um momento para orar pelas 5 pessoas. Ore para que você encontre uma porta aberta para testemunhar a elas do poder do Evangelho. Colossenses 4, versículo 3. Prepare a casa para receber os amigos vídeos amanhã. Que Deus lhe abençoe. Se ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, se inscreva e ative o sininho.